A primeira temporada de Stranger Things me ganhou, eu acho que foi uma das séries mais legais que apareceram em 2016, o público adorou e eu tenho certeza que seu sucesso pegou de surpresa até o mais otimista dos investidores da Netflix. Mas qual o verdadeiro motivo para o sucesso de Stranger Things? Faz alguns anos que entramos numa fase de revival, talvez a mais forte que eu já tenha passado na cultura pop, é só prestar atenção nas séries para ver The Delce, Glow, Knuckles, Red Rocks, No Fall, The Americans, The Get Down, Vinyl, Legion, How To Catch Fire e obviamente Stranger Things, todas se passam nos anos 70 ou 80. Os anos 80 foram uma época única de experimentação, com suas séries e filmes muito loucos, e isso nunca deixou de estar presente no inconsciente coletivo e conseguiu criar uma sensação de nostalgia forte até mesmo em quem não viveu naquela época. E Stranger Things foi pensada em todos os detalhes para capturar a ambientação criada por Stephen King, o rei dos anos 80, e com um estilo de direção de Steven Spielberg. E com isso a primeira temporada atingiu uma audiência absurda e foi um sucesso tanto de crítica quanto de público. As crianças da série se tornaram astros mirins da noite para o dia, carreiras que estavam no fim, como a da Winona Ryder, ganharam fôlego, e atores de segunda linha passaram a ganhar destaque, como David Harbour, que já foi contratado para fazer o novo Hellboy no cinema. O que eu estou querendo dizer é que junto com o charme e o encanto da primeira temporada, o fator nostalgia sem dúvida foi o grande catalisador da emoção das pessoas. Não que a série não pudesse fazer sucesso sem se aproveitar da nostalgia, é claro que poderia ter um texto bom, um enredo que flui, atores carismáticos e é um produto muito fácil de ser consumido. E os produtores ganharam um belo combustível com o aumento de orçamento de cada episódio, o que passou de seis milhões de dólares na primeira temporada para oito milhões de dólares na segunda. Mas afinal esses dois milhões de dólares a mais por episódio fizeram bem ou fizeram mal para a segunda temporada de Stranger Things? A nostalgia continua forte, a ambientação continua perfeita, os atores mostram que a primeira temporada não foi apenas sorte e que eles são bons o suficiente para segurar várias outras. Mas a segunda temporada tem alguns problemas. Parece que os Jemons Duffer, os criadores e roteiristas da série, decidiram pegar um caminho diferente e seguiram para a direção errada. Um ano depois a cidade de Hawkins continua mais ou menos na mesma época de Halloween e os nossos pequenos heróis se preparam para a festa. Mas há reflexos dos eventos da primeira temporada. Will continua com pesadelos acordado, com o mundo invertido, Mike tenta contatar Eleven todas as noites e algumas coisas mudaram, Dustin agora tem dentes e Lucas passa a se interessar por Max, uma menina ruiva que acabou de chegar na cidade. Claro que tinha que ser uma menina ruiva. E com ela vem um novo Carinha do Mal, pois o Carinha do Mal da primeira temporada hoje está namorando a mocinha e ele não funciona mais como um Carinha do Mal. Enquanto isso o xerife age como se não tivesse acontecido nada, que não teve Demongorgon para que a cidade continue tranquila como sempre. E assim está a cidade de Hawkins com os problemas de adolescentes, com pais dos anos 80 que não se preocupava com seus filhos, as amizades, o dia a dia, e contar mais do que isso começa a ser spoiler e eu vou deixar o spoiler para o próximo vídeo. Se você gostou da primeira temporada, não tem como não gostar da segunda. Tem vários momentos para se empolgar, vai ficar feliz da vida com a molecada junta de novo ou vai se empolgar ao pegar as referências de filmes e séries antigos, Stranger Things é construída em cima dessa base. Mas certos elementos básicos mudaram e acho que a injeção de dinheiro não foi tão boa assim para o resultado final. Os efeitos especiais estão muito melhores. Aquele Demongorgon da primeira temporada tem uns momentos bem toscos quando apresentado em CGI e agora todos os seres e ambientações são computadorizadas e estão muito superiores, pelo menos visualmente. Mas acho que eles deveriam ter usado essa grana e optado por efeitos práticos, por bonecos como se fazia nos anos 80, porque agora tem um uso exagerado e até desnecessário de computação gráfica, o que enfraquece bastante o charme da série. Nitidamente é uma oportunidade perdida. Outro problema relacionado ao dinheiro é a trilha sonora. Enquanto a primeira temporada tem uma trilha sonora pensada em detalhes, com cuidado, cena a cena, personagem a personagem, aqui parece que os diretores usaram um iPod com uma playlist Interminável dos anos 70 e 80 e vão trocando de música a cada cena aleatoriamente. Como agora tinha grana para comprar os direitos, e é praticamente uma música diferente por cena, apesar de serem boas, elas não trabalham mais a individualidade dos personagens. A química entre os atores, principalmente os adolescentes, continua lá firme e forte, cada um é devidamente bem desenvolvido. Isso continua tão bom quanto na primeira temporada, mas as continuações exigem algo maior, mais assustador, com mais dentes, como diriam os personagens de Jurassic Park, para assegurar o interesse do público. E eu fiquei com a impressão de que esse foi o grande erro dos diretores. Stranger Things é sobre bagulhos estranhos, sim, mas o sucesso da primeira temporada não estava nos bagulhos estranhos, ele estava na química entre os atores mirins, dentro da nostalgia dos anos 80. Embora a química continue, ela se perde nos arcos individuais de cada um dos personagens. Assim como em um episódio do Scooby-Doo, se separar os personagens em arcos menores, isso em vez de fortalecer, enfraquece o todo. O arco principal não é ruim, mas os paralelos são tão fracos que não geram interesse, e pior, enfraquecem os personagens que eram fortes na primeira temporada. A verdade é que o Dustin é o único personagem que não perdeu em nada a magia da primeira temporada. Todos os outros mudaram de uma maneira ou de outra. Não que os atores estejam piores, ou pior, que eles tenham envelhecido, coisa que acontece muito com séries com crianças e adolescentes. Aqui não é o caso. O problema é que parece que para conseguir uma nova história os diretores deixaram de lado coisas básicas que formavam a personalidade dos personagens. Por exemplo, os moleques não jogam RPG nessa temporada em nenhum momento, aliás, eles não brincam em nenhum momento, coisa que eles faziam muito na primeira temporada. E a nova personagem ruiva tem muito mais tempo de tela que o Mike, que era o personagem principal, e o grupo se dilui logo no começo da trama. Enquanto a primeira temporada fluía como um bom filme de oito horas, a segunda temporada foi montada como uma série, com episódios cheios de ganchos para o próximo sem a mesma força do anterior. Vale lembrar que na Netflix a gente assiste a tudo em maratona, um episódio atrás do outro, e ganchos para você ficar ligado para o episódio da próxima semana são desnecessários, ainda mais se percebemos que a primeira temporada não se preocupava com isso. Um dos grandes trunfos de Stranger Things é ser mais curta do que o normal, as séries da Netflix tem sempre três episódios, enquanto Stranger Things teve oito episódios na primeira temporada e agora tem nove na segunda. Ainda assim o ritmo é meio lento e tem um ou outro episódio que parece que existe apenas para encher linguiça. O maior trunfo é que o novo enredo explora mais a mitologia desse novo mundo e a gente começa a entender como as coisas aconteceram. O maior pecado é que os irmãos Duffer, em vez de fortalecer os personagens, separaram eles e eles ficaram menos interessantes, cada um por si. Eu fiquei com a impressão de que a história girou, girou, girou e não trouxe nenhuma novidade nesse universo que a gente adora. Ainda assim Stranger Things é a melhor pedida para os próximos dias, todo mundo vai comentar sobre e você não vai querer ficar de fora. Então assista ao próximo vídeo do Nerd Rabugento, que também será sobre Stranger Things, agora com spoilers, e eu vou depulhar episódio por episódio e a gente não vai perder nenhum detalhe. Aliás, Steve, tamo junto! Qual o seu personagem preferido em Stranger Things 2 e por que é o Dustin? O meu é o Steve, mas não deixe isso influenciar a sua resposta, aliás, deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Se você gosta do trabalho do Nerd Rabugento, por favor, pense que pode ser bem legal você apoiar esse trabalho no Apoia-se, e isso realmente ajuda. Já ainda está aí? Então vai, aproveita, assista aos outros vídeos do canal e considere ser um apoiador. Visite o Apoia-se e ajude o canal a produzir mais vídeos como este.